Ok, pô, eu tive mais um veículo e recuperado pela equipe Corpus, a lei da recuperação de veículos. Moto tomada de assalto na Messejana por dois elementos armados e recuperado aqui na Cajazeiras, mas precisamente na rua Tito Barros, com apoio dos guerreiros da Polícia Militar sob o comando do Cabo Jandzen. 07 e 17 no apoio, Corpo Segurança. Quem tem está seguro.